galera mais uma vovazinha aqui desta vez aqui a nossa carregadeira sempre gris a papadona da usina São Pontônio, essa é a famosa mata pião porque meu amigo, porque tem que trabalhar com essa, porque a bicha é vapor, é pressão isso é um dos melhores operadores da usina, essa é a carregadeira qual é, a famosa o que? a famosinha da São Pontônio é aí ó é a famosinha explorando as naves em chuva, em muita chuva, tá chovendo bastante aqui no Nordeste canal explorando o nosso Nordeste mais uma vez aqui, mais um vídeo para o nosso canal lá no Youtube, se inscreve, deixa seu like, compartilha nossos vídeos e lá no Caio você segue a gente lá no Caio e aí veja é a bicha minha famosa a bicha é até bochada se liga na turbina da máquina, viu galera tá boa, é pressão é pressão ou não é? é pressão ou não é bicha? aqui é pressão, aqui é sempre pressão é 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 a top da Santo Antônio, hein, galera? Vai brincando, hein? Galera, essa é uma imagem de tudo, hein? Isso é muito lindo demais, cara. Bora! E o Sandu tá na outra ali, ó. O Sandu tá na fogãozinha. Nossa amiga o Sandu lá na outra máquina fogãozinha. Olha o que tem que tapar aí. Tapar, tá em chuva, ó. É muita chuva, mano. Aqui é na passagem, viu? Já trabalhou na passagem? Deixa a sua mensagem aí e dê seu like. Seu amigo, e a cana tá debochada. A cana tá debochada. Vizinha Santo Antônio, a mãe da região norte de Alagoas. Suma uma, já moeu a suma uma, galera? Deixa aqui a sua mensagem. Cai, até já moeu. Deixa a sua mensagem aí. A gente vai bater lá, ó. Dá um jeito, galera. Porque... O negócio tá fácil não, viu? O YouTube tá meio pressando um pouquinho, mas... Aí a gente vai dar um risco. Olha como a cana tá, galera. Olha aí, ó. Olha a qualidade dessa cana. Ó. Olha a qualidade da cana, viu, galera? Olha a qualidade da cana, né? A média de 20 aí, viu, galera? É 25, viu? Se carregar mesmo aí, galera... Não sai nenhum do ponto não, viu? A terra como tá mole... Não fica, viu? Essa é a 49. É mais uma vovózinha. Explorando a nossa modélia. Acho que vou dar um 40 e... Vou dar um... Um 90 graus aqui pra dentro. Abre a gente vai bateria. Que coisa linda Essa imagem Olha que coisa linda E é assim Não tem corte não Você lá do quarto segue a gente Segue a gente lá no canal E também você que é Descrito no nosso canal E esse é o seu like Esse é o seu like Para faltar o seu canal Cada like O Youtube recomenda Para mais 5 pessoas Cada like que você deixar O Youtube recomenda o vídeo Para mais 5 pessoas Ou seja, é importante Para faltar o seu canal Você não paga nada Só ajuda o nosso trabalho Deixa seu like Deixa sua mensagem Sugestões Fique à vontade E o máximo que eu estou fazendo Estou fazendo o máximo Para responder A sua mensagem Essa é a frente 3 Nossa amigo Joalisson Disse que já trabalhou na frente 3 Joalisson Está lá em Goiás Meu irmão Gilson É bonito demais Olha essa imagem Lá vem mais chuva Lá vem mais chuva É chuva Previsão é para mais chuva É mês de setembro Não estou entendendo não Mas é mês de setembro Muita chuva Espera aí O operador é debochado Nosso amigo povo Na máquina segundo eles É mata pião Não matou nenhum pião Viu galera Mata de serviço Trabalhável E a bicha é vapor Porque o bitoqueiro Tem que ir botar mola Porque senão Fica na estrada Galera aí a cana quando está assim É bom para a usina É bom para todo mundo Até para o bitoqueiro É bom galera Tu fica bem pouca cana No rastelo Explorando o nosso Nordeste E a imagem é essa aí Perfeita Lindas imagens E a pressão está assim Aqui na passagem Frente 3 Na área do Zé Bil Na frente 2 A área do Zé Bil É frente 2 A frente 3 está reforçando aqui Fazendo a passagem Bota boiando na vovózinha Tchau Você não está entendendo Não é como é que está A cana aqui não Ah pô Olha cá Fica toda arrumadita Fica toda arrumadita Tem que ser bom A carga é pesada Tem que ser bom Essa daí vai 30 Pintando Pintar 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 Agora Vai levar tudo Tá botando Morreu uma vovózinha A vovózinha não aguenta não Manero Lá vem chuva Não sei se eu vou continuar aqui o carregamento não Viu que lá vem chuva Diga aí que a vovózinha não aguenta não Faz 24 anos Olha aí Ainda aguenta a vapor, aguenta a pressão A vovózinha E vai botar Miami Também Pressão A vovózinha aí tá A bicha aguenta a pressão ainda Esse caramba do nosso navio Lá vem chuva Lá vem chuva Lá vem chuva Olha isso Olha isso Vai se escalando Vai se escalando Vai se escalando Daqui pra lá Bateira Olha aí A cana do jeito que tá Meu amigo Explorando o nosso navio A vovózinha E aí É invocada É vapor Carga perfeita Lá vem chuva Esse é o povo da frente 3 Aqui na passagem Arregando a vovózinha com a máquina 113 A tapião Arregando a vovózinha com a máquina Galera Vamos dar mil likes nesse vídeo Galera Mil Eu quero mil likes nesse vídeo Ô bicha reta A paga A casa tá feita Na língua do mundo A casa tá feita Olha aí Galera, que coisa linda É moral É moral Botou pocando Botou pocando Essa daí Tá topada Tá rindo à toa o motor aqui Na moda a carga ali Vai Vai topada Explorando o nosso Nordeste Rapaz Top demais Perfeito Se lá errei ela Aqui nós E aí Tchau.